Bom dia! Olá você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. O nosso agora são 10 horas e 50 minutos. E você que está aí do outro lado pode acompanhar a gente pelo nosso WhatsApp 99207-0090. E o nosso telefone. Bora logo direto ao assunto, trazer os destaques do nosso programa de hoje. Se liga aí você que está acompanhando o nosso agora, porque o homem que teria roubado drogas de um grupo criminoso teve a mão cortada e a ação foi filmada pelos criminosos do município de Iranduba. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que é daqui do outro lado. Porque no tribunal do tráfico funciona olho por olho e dente por dente. Olha só que cena dramática. Eles cortam os dedos dessa pessoa. Desesperador esse vídeo. A gente não tem como mostrar, obviamente, mas é uma situação dramática. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E vamos trazer também aqui na cidade, aqui, aqui na capital. Corpo de homem é encontrado esquartejado em cemitério clandestino na zona norte de Manaus. O local servia como tribunal do tráfico. A gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado, porque é mais uma vez aqui a situação das organizações criminosas dizendo que quem manda são elas, né? Elas é que mandam. Infelizmente, é isso que está dando para entender. Olha aí, olha as imagens. Olha as imagens que você está acompanhando aí. Corpo esquartejado. Destaque que a gente vai trazer para você aqui do outro lado. Acompanhando a gente. Tira essa imagem aí. Tira essa imagem. Não sei se está aparecendo. Não estou enxergando aqui direito, não. Mas não pode aparecer aqui, não. E tem que passar isso aí. Viu? Vem aí, viu, Vanessa? Acompanha aí. Em Codajás, cabeleiro é encontrado morto com perfurações de tesoura. O autor do homicídio, esse é o cabeleireiro, o autor do homicídio fugiu da cela. Ele foi preso numa balsa e o autor fugiu da cela. A população disse, vai fugir não. Não vai fugir não. Pegou o cabra, deu uma sova, porque quem não apanha em casa, apanha na rua. Quem não apanha do pai e da mãe, apanha na rua. Deu uma sova, a polícia foi lá, tirou ele com vida e devolveu para a cela. Mas levou uma peia antes de ir para a cela, porque quem não apanha em casa, apanha na rua. Se não apanhar em casa com a mão, vai apanhar na rua com dom, viu? Em Parintins, a polícia tirou de circulação, tira de circulação uma dupla que praticava assaltos nas imediações do campus da Universidade Estadual do Amazonas em Parintins. É destaque que a gente vai trazer lá da ilha, com o Tadeu de Souza, direto do estúdio agora, Parintins, porque lá em Parintins a polícia está ligada, mesmo sem condições, sem viaturas novas, às vezes até sem combustível. Nós trouxemos isso aqui várias vezes, essa denúncia lá de Parintins. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Mas nem tudo é espinho no nosso programa da Comunidade Ainda Bem. Hoje também tem na minha casa agora. E o na minha casa agora de hoje vai lá para o Santo Antônio. esse bairro que está sofrido com a violência, esse bairro que tem passado aperto esse ano, viu? Na zona norte, na zona oeste da cidade. E o Emerson Santos vai levar prêmios, vai levar alegria, vai levar um pouco de felicidade lá para o Santo Antônio, para você ficar ligado aí com o que está acontecendo lá na na minha casa agora, porque a gente tenta dar uma amenizada no que acontece de ruim, né? A gente vai dando uma amenizada aí. 10 horas e 53 minutos. Você que está aí do outro lado vai acompanhar também a situação da comunidade do Santo Itelvina, porque acabou a eleição. Acabou a eleição, o governo atual perdeu a reeleição e as obras que estavam acontecendo lá do Santo Itelvina, estavam acontecendo, as máquinas estavam lá, serviço estava sendo feito. Sabe o que aconteceu? O povo estava feliz, o povo estava comemorando as obras, fazendo churrasco lá com as obras. Dormiu com obra, amanheceu só o buraco, as máquinas foram tiradas do local, o povo agora está só lamentando porque ficou uma buraqueira danada. Tudo isso e muito mais, 10 horas e 53 minutos, a partir deste momento, no nosso Agora, dessa quarta-feira, que já está no ar. A Nilza está me trazendo aqui que as obras eram na Colônia Santo Antônio. Ah, na minha casa agora não é no Santo Antônio, é na Colônia Santo Antônio. Não é no bairro Santo Antônio, né Nilza? Porque tudo que é lá no Santo Antônio, a Nilza sabe que mora lá para a Zona Oeste e a Nilza está sabendo que a bagunça não vai ser lá, vai ser na Colônia, né? Colônia Santo Antônio, tá bom. 10 horas e 54 minutos aqui no Tônio. Olha, a nossa reportagem foi conferir a denúncia que vem lá do bairro Presidente Vargas. Uma obra do Prosamin que está se arrastando aí por pelo menos dois anos e está tirando o sossego dos moradores lá daquela área. Quem foi lá conferir e vai trazer para a gente a denúncia da comunidade aqui na tela foi o repórter Vitor Gouveia e é ele que conta para a gente a história. Vitor? Ó, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. A obra do Prosamin no bairro Presidente Vargas parece que nunca acaba. O objetivo do programa social é contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos moradores, mas não é isso que vem acontecendo. A Dona Rosa tem um restaurante na Rua da Legião e bem na frente do seu comércio tem uma obra que incomoda há um tempo já. Gente, isso aqui eu estou pedindo para levar a comida, porque aqui o pessoal vem comer, tem muita gente que vem comer aqui, eu peço para levar, mas tem uns que come aqui mesmo no meio da poeira, é o jeito. A situação também é complicada na Rua Primeiro de Maio, principal via de comércio do bairro. Um buraco enorme na frente do bar, além de chamar a atenção, preocupa o comerciante. Isso aí já é a quarta vez que arromba, os caras vêm, só fazem botar barro e continuam os carros passando por cima do mesmo jeito, então tem que parar lá na entrada da matinha e parar aqui, eles vêm, tampam e asfalta tudinho e dão tempo para secar, porque senão não adianta, é serviço perdido. O mercadinho na mesma rua, na semana passada, foi tomado pela lama de uma tubulação que estourou, causando um grande prejuízo. A mercadoria da gente fica toda cheia de poeirada, a gente limpa com meia hora, a mercadoria está sujo de novo, os caminhão passam aí, caminhão pesado, o cara passa em alta velocidade. Essa semana mesmo estourou o cano aí, entrou água, lama para dentro da loja, a gente teve prejuízo. Como vocês acompanharam aí no começo da reportagem, essa é a situação do bairro Presidente Vargas, a famosa matinha aí que fica aqui no centro da cidade. Nós vamos conversar agora com o Arnold Farias, ele que fez a denúncia aqui para a gente e vai explicar melhor como é que está a situação. Como vocês podem ver aqui, essa rua está em obra, tem outras ruas que estão em obras e a gente vai conversar aqui com ele, que vai explicar direitinho a situação. Arnold, o que vocês estão passando aqui? Pois bem, há muito tempo a gente vem sofrendo as consequências dessa obra. A gente, na verdade, nenhum dos moradores é contra a obra. A gente entende que a obra é necessária para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar do cidadão. Só que a obra, ela tem trazido um prejuízo muito grande ao comércio, aos moradores. Quando não é a poeira, é a lama. Antigamente eles tinham um caminhão-pipa que passava, jogava água nas ruas, não estão fazendo isso. As ruas que eles estão abrindo, estão todas ficando esburacadas. Assim, é uma falta de respeito muito grande para os moradores. Olha, Marcelo Asmar, essa é a situação aqui dos moradores do bairro Presidente Vargas, da matinha, eles não querem nada, eles só querem sobreviver. Como a gente viu aí, tem comércio, aqui tem muitas crianças, muitos idosos que estão sofrendo com essa poeira. Eu, no meu caso, eu tenho sinusite aqui, a gente passou o quê? A gente está uma hora aqui no local, a minha sinusite já está irritada também por causa da poeira. Então é isso que eles querem, um pouquinho de dignidade para viver e que as autoridades públicas aí, ó, tomem uma providência. Porque para viver assim, não dá, Marcelo Asmar. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, não dá mesmo, não tem condições. Toda obra, ela tem um transtorno, mas esse transtorno precisa ser minimizado. A população não pode sofrer as consequências de uma obra que, de repente, está mal organizada. Precisa-se agilizar antes de mais nada a obra para não trazer piores transtornos. Porque todo mundo sabe que obra causa transtorno. Quem faz obra em casa sabe que obra causa transtorno. Nós sabemos que para poder ter uma cidade organizada é preciso entrar em obra. Tem que arrumar asfalto, tem que arrumar bueiro, tem que arrumar drenagem. Isso aí a gente sabe. O que a gente não pode é aceitar que esses transtornos tomem proporções a trazer prejuízos. Lucro cessante. Já falo logo da área legal, né? Lucro cessante para o comércio porque os comerciantes estão tendo prejuízos. A gente está vendo aí vários comerciantes da região reclamando que estão no prejuízo. Porque a obra não tem fim, porque a obra não tem uma estrutura para poder proteger moradores e quem tem comércio ali, quem tem negócio ali. E o comerciante, o morador, vai se virando como pode. A gente manteve contato com os responsáveis e a UGPE informou que realmente a obra estava parada há mais de dois anos. Vejam vocês, essa obra que vocês estão vendo aí estava parada há mais de dois anos. Mas que foram retomadas em outubro de 2017. Quanto ao incômodo, eles informaram que a obra em questão é para a construção de uma rede de tratamento de esgoto que vai impedir a poluição do Igarapé que corta o bairro. É uma obra grandiosa. É isso que eles estão dizendo aqui. É uma obra grandiosa. Trata-se de uma obra de grandes proporções. Tem que fazer drenagem, tem que botar tubulação, tem que cavar o buraco mesmo. Agora, o que não dá é para ficar uma obra parada há dois anos. E ela já foi retomada já tem um ano. E a gente sabe que o que movimenta a obra é a boa vontade de se fazer a obra e terminar logo a obra. Porque tem que ter dinheiro para colocar lá, para poder agilizar o serviço, pagar o pessoal, comprar o material, para poder agilizar a obra. O que não dá para a população ficar sofrendo. Além de dois anos de uma obra parada, já tem um ano que ela foi retomada e está com passos de tartaruga. Devagarzinho, 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 que nunca acaba, que nunca para, devagarzinho, que nunca acaba, que nunca para. Não dá, gente. Não dá para a população ficar passando essa agonia. Essa agonia. Quem tem obra em casa sabe que quanto mais rápido acaba a obra, melhor para o morador. Só que quem está dentro de casa vai botar o ritmo que quiser na obra. Agora, quem está na rua enfrentando essa dificuldade toda, não dá para ficar passando por isso. Vamos para a polícia? 11 horas em ponto, você que está acompanhando o programa da comunidade, volta aqui para mim. Solta essa sirene, Gesiel, Ricardinho está de férias. Gesiel já está no comando, dominando a mesa de áudio. Gesiel está dominando a operação de áudio aqui. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado e enterrado em um cemitério clandestino na zona norte de Manaus. O local servia como uma espécie de tribunal do tráfico. Quem foi fazer essa reportagem traz para a gente os detalhes foi o Waldir Adriano. Roda aí. Este vídeo mostra o momento em que os bombeiros e os policiais do canil desenterram o corpo de um homem não identificado no conjunto Riacho Doce, na Cidade Nova. Os restos mortais da vítima foram achados dentro de sacos plásticos. A polícia foi acionada por volta da uma hora da tarde, mas o corpo só foi localizado por volta das cinco com a ajuda do canil. O cadáver estava em avançado estado de decomposição em uma área de mata que fica atrás dessas casas. O acesso é por este portão que agora está fechado. O cadáver estava esquartejado em uma cova rasa. Achamos ele dividido em duas partes, primeiro inferiores, com membros superiores e estado de decomposição. Segundo a perícia criminal, pela decomposição, o cadáver estava enterrado há pelo menos dez dias. O lugar, conforme moradores, funciona como o tribunal do crime. Para a polícia, mais corpos devem estar enterrados. Uma nova busca deve ser realizada nos próximos dias. A polícia civil investiga quem possa ser os autores do crime. No dia anterior, em uma outra rua do mesmo bairro, um ex-presidiário foi executado. Juscelino Rocha Conceição foi atingido por oito tiros de pistola. O assassinato, segundo a polícia, pode ter relação com o tráfico de drogas. Dúvida nenhuma. Não tem dúvida, gente. É tráfico de drogas. O tribunal do tráfico é um tribunal que executa pessoas. Qual é o crime? Qual é a organização criminosa? Qual é o crime que é cometido por várias pessoas e que se reúnem para poder ter essa intenção de cometimento de crime? Se não é o tráfico de drogas? O texto é um crime reiterado. É um crime continuado. Está vendendo, fica vendendo, produz, mantém sua posse, faz laboratório de drogas e vende e castiga quem não paga, né? É esse que é o acerto de contas pelo tráfico de drogas. Sempre foi assim. A gente vai trazer ainda, lá em Iranduba, um tribunal do tráfico. Lá em Iranduba. Que funciona olho por olho, dente por dente. Roubou-se aquilo. Eu não sei qual é a filosofia deles. Eles têm, inclusive, caderno, estatuto, tem um monte de coisa, né? Porque é por isso que chama de crime o quê? O que é o crime? O crime é... O que é, Carlinhos? Organizado, né? Crime é organizado. Está me olhando o quê, Tony? Está me olhando aí? Crime é organizado. Vamos cortar para o Tony. Corta direto para o Tony aqui. O crime, Tony, é organizado. E como é organizado, tem que ter estatuto. Tem estatuto. As organizações criminosas lá, as facções, tem estatuto. E quem desrespeita o estatuto perde, não é a liberdade, não. Perde partes do corpo. Que só perder parte do corpo morto, que todo o cente, né? Se você estiver morto, aí você não vai sentir. Agora, perdeu parte do corpo vivo, como esse vídeo que você está vendo aí. E sabe o que aconteceu nesse caso? O caboclo foi roubar a droga do outro. Perdeu os dedos. Não cortou a mão, não. No vídeo aparece cortando os dedos. Cortou os dedos. Agora, você quer me dizer que essa é uma vida melhor do que uma vida de trabalho, que você acorda todo dia cedo, vai lá cumprir o seu expediente, ganha o seu salário? É isso que é vida que a pessoa escolhe? Porque quem está no mundo do crime acha que é glamour. Tem um monte de dinheiro, né? O dinheiro do tráfico, da morte das pessoas, né? Das overdoses, das lágrimas das mães que estão chorando por causa dos filhos que estão lá na esquina, roubando as coisas dentro de casa para poder vender lá na boca de fumo. É isso que é o tráfico. Aí o caboclo se mete no tráfico e acha assim, poxa, eu posso ser traficante? E aí passa por uma dessas, perdeu os dedos. É destaque que eu vou trazer para você. E o tribunal do tráfico que aconteceu aqui na cidade é da mesma forma, viu? Da mesma forma, onde esquartejar, tortura, maltrata. Agora, quer me dizer que essa é uma vida melhor do que trabalhar honestamente, tentar estudar e se esforçar? Faça-me o favor. Vamos para a Codajás. Populares invadiram a delegacia para linchar um suspeito. Bateram, tentaram lixar. Lixar é bater até morrer. Não tem lixar mais ou menos, não. Lixar é bater até morte. Suspeito de assassinar cabeleireiro, conhecido como Dijá. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz, me conta essa história. O crime aconteceu no município de Codajás, Márcia, na madrugada de sábado para domingo. A vítima de Jacleoson dos Santos, de 40 anos, que foi morto em sua própria residência, vítima aí de um latrocínio, roubo seguido de morte. O autor deste crime já foi identificado como Maílson. Mas o que chama a atenção, Márcia, é como esse crime repercutiu na cidade de Codajás. Veja agora o momento exato em que a população consegue reconhecer Maílson e começa a espancá-lo a céu aberto. Maílson até foi levado para a delegacia e no momento em que chegou com os policiais, outras pessoas estiveram em frente fazendo protesto, tentando invadir a delegacia para tentar matar o autor deste crime. Ao chegar na delegacia, Márcia, ele confessou o crime e disse como ele cometeu o ato e informou que ele utilizou uma tesoura para perfurar a vítima várias vezes, que levou uma bolsa com documentos e dinheiro e que até tentou sacar em um banco o dinheiro da vítima, mas não conseguiu. As investigações entre a polícia civil e militar conseguiram localizar Maílson que estava em um flutuante tentando se esconder. Agora, ele foi autuado em flagrante delito e responderá pelos crimes. Voltamos com você, Márcia. Luiz, Luiz no calor, né gente? O calor danado e o Luiz lá fazendo a reportagem, né? Estou só vendo a produção. Olha, 11 horas e 6 minutos você está acompanhando aqui que a população, a produção está me dizendo aqui que ele tentou foi fugir. Ele tentou fugir. Aí a população pegou ele lá pelo braço algemado e disse, vai fugir não. Vai fugir não, vai pagar o que tu fez para o Dijá. O Dijá morreu porque foi querer andar contigo e tu foi lá e tesourou o Dijá. Matou o Dijá com 3 tesouradas. Tentou ainda, deixou o corpo do homem lá, do cabeleireiro lá na casa e foi lá tentar tirar o dinheiro do Dijá da conta. Olha o sangue frio desse homem. Acabou que não respeita a vida da pessoa, não respeita a vida humana. Rouba uma pessoa e mata. Foi um latrocínio. A polícia vai investigar direito e vai tipificar direito essa ação aí desse suspeito que além de estar preso e estar à disposição da justiça, levou uma sova. Porque quem comete crime tem que levar as feias. Não dá para deixar passar não. Porque em casa, né, com certeza absoluta, o Ivan está dizendo aqui, ele devia conhecer, com certeza, o Dijá era, sei lá se não tinha um relacionamento amoroso, né, porque o Dijá era homossexual, foi dito aí pelas primeiras informações, deviam ter ali um relacionamento amoroso, o caboclo chegou lá, pediu dinheiro, Dijá deve ter dito, não, tenho que pagar o aluguel do salão, tenho que pagar as coisas do salão, e aí ele não me dá o dinheiro e travaram uma briga e por isso acabou morto. Aí o homem pegou as coisas do Dijá, foi tentar sacar o dinheiro e foi quando a polícia prendeu. Ainda bem que a polícia foi rápida, olha lá em Codajós, a polícia, ó, foi rápida, é igual a Parintins, Parintins é do mesmo jeito, Iranduba, a polícia trabalha mesmo com poucos recursos, mesmo aos trancos e barrancos, a polícia trabalha e ainda consegue resultado. Imagina se a polícia tivesse viatura blindada, imagina se a polícia tivesse armamento atualizado, tivesse bala na agulha para poder trabalhar, imagina se o colete, se o colete tivesse na validade. Aí que a polícia trabalhava mesmo com força e fé, imagina se tivesse mais pessoal para trabalhar. É destaque que a gente traz aqui, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, porque não dá para fazer mais nada que o Estado está sem dinheiro nenhum. Daqui a pouco a gente vai discutir isso direito aqui. Onze horas e oito minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você... Diz o dia, diretor, diz o dia. Qual é o dia, diretor? Hã? Dia... Olha, Cabrini vai estar no Amazonas, repórter investigativo e a gente vai trazer para você essa novidade. Olha aqui, olha aqui. Não basta ter pauta, tem que ter coragem. Jornalismo investigativo em Manaus. Roberto Cabrini veio para o Amazonas. Cabrini veio investigar aqui no Amazonas. Cabrini está vindo e a gente vai trazer para você. Fica ligado você que está aí do outro lado. A gente vai trazer direitinho o dia, o horário que ele vai estar aqui. Mas ele está vindo aqui para o Amazonas. E corta aqui, Pachicão. Ele tem um recado para mandar. Roda para mim o recado de Cabrini. Olá pessoal, aqui é o Roberto Cabrini, editor-chefe do Conexão Repórter. No dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou estar no Manaus Plaza Shopping para uma grande palestra sobre jornalismo investigativo. Eu conto com a presença de todos vocês. Encontro marcado. Até lá. 11 horas e 9 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, olha, para você que está querendo obter outras informações, tem que ficar ligado com a gente no nosso Instagram, TV em Tempo Online. Segue lá o nosso Instagram, ativa as notificações. Está aqui embaixo, TV em Tempo Online. E também curtir a página do Facebook, porque daí você vai ficar à parte, tudo o que vai acontecer, qual é a programação do dia que o Roberto Cabrini estará aqui em Manaus para falar sobre jornalismo investigativo, que para mim, dentro do jornalismo, é a fatia do jornalismo que eu acho mais interessante. Todo mundo tem uma familiaridade, todo mundo tem gente que se adapta melhor com política, com economia, com polícia. Eu adoro jornalismo investigativo. E o Roberto Cabrini vai vir para poder trazer para você como é que funciona. Atenção estudantes de jornalismo, formados em jornalismo, equipes de trabalho, quem tem blogs, quem trabalha independente, ainda bem que tem essa opção de trabalhar independente de qualquer veículo. Você que está aí do outro lado pode ir lá. E sabe o que é melhor? A TV em Tempo está trazendo o Roberto Cabrini para dar essa palestra, dividir esse conhecimento que ele tem, esse conhecimento todo que ele tem do Conexão Repórter com os amazonenses, com Manaus. E quanto que vai custar? Vai ser caro, gente. Fecha aqui, Tony. Caro, gente. Não sei se vai dar. Caro nada. Dois quilos de alimento não perecível. Dois quilos de alimentos não perecíveis. Lembrando que quem chegar com sal lá, eu vou estar lá na porta. Se chegar com um quilo de sal, eu vou abrir o pacote e vou jogar no olho. Brincadeira. Eu não vou fazer isso porque não pode fazer isso, né? Mas nada de chegar com um quilo de sal lá na porta com um negócio de quilo de alimento não perecível não, tá? É arroz, macarrão, lata de leite, tá? Para a gente doar. E é legal. Agora tu me chega com sal lá e eu vou abrir o sal na hora e vou jogar no rosto, hein? 11 horas e 11 minutos. O que você tem que fazer? Seguir as nossas redes sociais. Curtir a página do Facebook, TV em Tempo. Seguir a nossa página lá no Instagram, em Tempo Online. Tá aí, ó. Arroba TV em Tempo Online. Curte a nossa página do Facebook, TV em Tempo. Segue a gente no TV em Tempo Online. Clica lá nas notificações para você poder receber as notificações. Senão não vai aparecer lá na sua timeline, ok? Timeline não, é no feed, né? Timeline é isso aqui? Eu tô misturando todas as redes sociais aqui, tá? Misturando nada. Mas clica na notificação. Pronto. 11 horas e 12 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, tá dado o recado e fica acompanhando a gente que a gente também vai trazer outras notícias aqui sobre a vinda de Roberto Cabrini ao Amazonas. Show, hein? Beijo. Estarei lá te vendo. Estarei lá te vendo, Robertinho. Estarei lá vendo o Robertinho. 11 horas e 12. Vamos fazer sorteio. Olha, você que tá aí do outro lado. Ontem me fizeram sambar e eu já disse que hoje não vai ter isso não, porque eu sou uma pessoa séria e eu não vou sambar mais hoje. Eu sambei ontem e já tô cansada de passar humilhação com vocês, porque toda vez vocês ficam fazendo isso comigo. Nós vamos divulgar hoje os três vídeos mais divertidos para poder levar a ingresso do samba a Manaus, tá? Tá aqui, ó. Vai acontecer amanhã, véspera de feriado. Fica ligado. Nós temos três vídeos escolhidos aqui pelo programa. Olha como a produção arrumou. Isso aqui eu só fiz pegar. A produção que arrumou de cabeça pra baixo. Olha aqui. Né? Deixa pra lá, né? Aqui, vamos lá. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. Aí daqui a pouco a Vanessa... Não dá o rato com a Vanessa não, tá, Ivan? Fala de rir, Edneza. Ela já é contigo. Ela já ri com gosto. Quer ver? Tá aqui, ó. E olha, a Yane já tá ali. A Yane é da nossa mídia sociais. Tem uns de cabeça pra baixo, uns de cabeça pra cima. Deixa assim mesmo. A Yane já tá ali. E ela vai fazer o sorteio hoje do Instagram e do Facebook, que ontem eu lancei, que você pra poder ganhar pelas nossas redes sociais, tinha que seguir o Instagram, indicar um amigo no Instagram e no Facebook, curtir a página, compartilhar a foto principal e marcar amigos também, tá? Então você... Ah, não. Tá tudo de cabeça pra cima agora. Então você que tá aí do outro lado, vai ficar ligado que hoje a gente vai trazer o resultado de tudo. Vai trazer o resultado dos três ingressos. É isso, diretor? Dos três vídeos do nosso WhatsApp. Vai trazer o resultado também dos sorteios pelas nossas redes sociais. 11 horas e 13 minutos. Aproveita e manda ainda, porque a gente não tá escolhendo, tá? Manda o vídeo hoje ainda. Eu vou fazer porque as pessoas precisam se motivar. Tony. Fecha aqui, Tony. Você vai fazer, você vai pedir pra sua família. Abre aí, abre aí, abre aí. Você vai pedir... Eu falei fecha aí, por isso que o Cris tá ficando doidinho lá dentro. Daqui a pouco o Cris vem e corta a minha família. Tony, seguinte, você pega o telefone e filma a pessoa. Aí põe um samba aí, Gisele, já que tu tá dominando aí. E aí dá só aquela sambadinha. Não precisa fazer muita coisa. Tira a tarde, ó. É pra ir pra frente? Ok. Pronto, tá? Porque a gente precisa ensinar o pessoal. Opa! Precisa ensinar. Precisa ensinar o pessoal. Vem, 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 vem. Que eu posso só botar aqui. Vou aproveitar que a outra tá rindo e vou aqui com a Ed rapidinho. Diretor sumiu. Não tá falando comigo. Falou agora. Não. Vai, diretor. Posso ir lá? Posso ir lá? Não. Não deixou, Ed. Porque ele tem que contrariar, né? Não custava nada. Mas vamos lá. 11 horas e 14 minutos. Vamos pro intervalo. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Está acabando o outubro rosa. A partir de amanhã, as autoridades de saúde trabalham o mês novembro azul, que é o mês de combate à doença dos homens, né? A doença do câncer de próstata, as doenças masculinas. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e o que você precisa fazer pra poder se prevenir e garantir a saúde dos seus maridos, seus namorados, seus filhos, seus pais. Tire sua dúvida e mande pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp. 99207-0090. Daqui a pouco a gente volta.